O segundo turno já começou. Algumas horas de reflexão e é tempo de ação. Bolsonaro perdeu o primeiro turno por 6.187.000 votos. A Lula faltaram 1.800.000 votos para vencer no primeiro turno. Com um terço do Senado em disputa, o PL de Valdemar da Costa Neto e Bolsonaro ganhou oito cadeiras. Agora tem 14 de 81 cadeiras. Em uma anunciada junção com a União Brasil, teriam 24 senadores. As maiores bancadas hoje são PSD com 12, MDB com 10 e PT com 9. Maioria também na Câmara. Estima-se que inicialmente Centrão e Direita elegeram 273 de 513 deputados. PT e partidos de esquerda fizeram 138 deputados. Mas isso aqui é o Brasil de maiorias sempre móveis. Foi a segunda maior renovação da Câmara desde 1998. Chegou a 44%. Mas é preciso saber que renovação é essa. Com a habitual bancada de justiceiros, pastores e militares. Na bancada da bala, 38. O 3-8-ão. Mas é bom lembrar. Maiorias tantas vezes são movidas pela caneta do presidente da república. Seja BIC ou Montblanc. Bolsonaro, por exemplo, começou a mover e montar sua maioria com a caneta de um general que estava na ativa. Luiz Eduardo Ramos, ministro-chefe da Secretaria da Presidência e então articulador do Congresso. Que em dezembro de 2019, em parceria, criava o Orçamento Secreto. Para eleger o principal cabeça na execução do Orçamento Secreto, Arthur Lira, presidente da Câmara, e Pacheco, presidente do Senado. Secretamente, o governo despeja bilhões de suas bases desde 2020. Com 44 bilhões empenhados e 28 bilhões já pagos. Isso é um derrame de dinheiro público pré-eleição. Bolsonaro fingiu um primeiro veto e tocou o barco quando confirmado no Congresso de Lira e Pacheco. Congresso dos que estão se lambuzando com bilhões. Por isso foram engavetados ou recusados 150 pedidos de impeachment de Bolsonaro. Por isso também o derrame de bilhões país afora com o correspondente inchaço de bancadas. Mesmo assim, junto com o PL, o PT cresceu em bancadas estaduais em todo o país. É possível saber a exata ligação entre dinheiro e votos. Basta abrir e expor a planilha do Orçamento Secreto. Isso não será feito com Bolsonaro, que, cara de pau, nega a paternidade do secretão sendo dele o governo. O repórter Breno Pires, autor das reportagens sobre o orçamento secreto, contou como funciona a coisa. Via SUS, por exemplo, como tem sido feito, as prefeituras inventam números fictícios de exames e consultas e parlamentares mandam a verba correspondente por meio do orçamento secreto. É a lei da multiplicação das bancadas. As amigas e os amigos enjoaram de ouvir aqui o que significariam na eleição os bilhões do orçamento secreto, o secretão. Sem que se saiba quem está mandando, quem está recebendo o que está sendo feito com tantos bilhões e bilhões. Mas, recordemos, com bilhões secretos embutidos no orçamento, jorrando para as bases eleitorais do BBB, Boi, Bala, Bíblia. Esse, sim, é o maior escândalo de corrupção da história. Bilhões para parlamentares, sem rosto e sem digitais. Secretos. Orçamento secreto de 588 bilhões de reais no Ministério da Defesa, então, sob comando do general Braga Neto. Agrupamento que, nesse momento da história, trabalha com bilhões e bilhões de reais secretos. Embutidos no orçamento e que não se sabe qual o destino e quem são os destinatários. Só são conhecidos os objetivos vencer a eleição deste ano de 2022 a qualquer custo. O governo está metido até o talo no escândalo de bilhões e bilhões. Muitos bilhões. O orçamento secreto, o secretão. O orçamento secreto, o secretão. Sem que se saiba exatamente quem está mandando, quem está recebendo e o que se está fazendo com bilhões e bilhões no ano eleitoral. Bilhões voando, sem pai nem mãe. Aí, sim, é o maior escândalo de corrupção coletiva na história do Brasil. Se e quando investigarem, encontrarão bandos de elefantes cor-de-rosa voando. Há anos, ainda que sem a autoridade da farda para tal, falamos aqui também sobre a tutela militar. Bolsonaro, um boneco de ventrilo com um cavalo de troia dos militares. Militares que, estamos cansados de saber, interferiram na eleição em 2018. Pressionando o Supremo Tribunal Federal para tirar Lula do jogo. Fato já admitido, inclusive, em livros, pelo general Vilas Boas, então comandante do exército, e por Michel Temer. Um coronel do exército na reserva, Marcelo Pimentel, tem pregado nas redes sociais e, de resto, no deserto. Esta é uma operação militar na chamada guerra híbrida. Tomar e ocupar o governo de outras formas. Leiam. Ouçam, por exemplo, este informativo distribuído pelo exército a seus inativos. Lembra que, para quem quiser uma boquinha, aí estão as escolas cívico-militares. Escolas ditas para, aspas, melhorar o aprendizado. A real mesmo está no final do informativo. Aí está dito, militares de quaisquer corpos, armas, serviços, especialidades, interessados como prestadores de serviços, basta preencher um formulário. O coronel Marcelo Pimentel esclarece. Só de bônus para ser bedel, o inativo receberá mais do que o salário piso do professor. Há quatro anos, este coronel, Marcelo Pimentel, adverte. A militarização da educação básica faz parte do projeto de poder do partido militar. É a tutela militar se projetando para o futuro. O capitão é o candidato à reeleição. Seu vice é um general, Braga Neto. Que interventor, ou seja, governador do Rio, em 2018, tere pleno acesso ao mapa do milicianato do crime carioca. Sabe tudo, ou quase tudo, e informação é poder, sabem mesmo os mal-entendedores. Militares que atacavam as urnas elegeram senador, o general e vice, Hamilton Mourão, no Rio Grande do Sul. E também generais eleitos outros dois deputados, pelo Rio de Janeiro e pelo Rio Grande do Norte. O general Pazuello, aquele da Covid, imaginem só. E o general Eliezer Girão, só no Congresso, sete militares. Em reação à comissão da verdade que expôs intestinos da ditadura, primeiro se fez o impeachment. Num mix de desinformação e ingenuidade com picaretagem e ou covardia. Porções da imprensa, infelizmente, incluídas. Vários e várias depois se limparam na barbárie do governo fascistóide de Bolsonaro e dos seus. Resumo daquela trágica ópera. Com notórios corruptos no coral, o Congresso derrubou quem não tinha cometido crime algum. Muito menos havia sido acusada de corrupção. Dilma Rousseff. Vocês se lembram da tsunami midiática? Comparem tudo aquilo com o silêncio de uma decisão em março último. Quando o Tribunal Regional Federal da Segunda Região, por unanimidade, extinguiu uma ação popular contra Dilma. Apenas para refrescar a memória, o pelotão que derrubou Dilma teve, entre tantos e tantas naquela escabrosa jornada, Temer, Eduardo Cunha, Morira Franco, Padilha, Geddel, Agripino Maia e, elogiando o torturador e assassino brilhante Ustra, o então deputado Bolsonaro. E todos, vocês se lembram, se pronunciando contra a corrupção. Inclusive o chefe de um clã que, investigado pelo crime de peculato, as famosas rachadinhas, comprou 107 imóveis, o clã. 51 dos imóveis pagos com dinheiro vivo, relatam Juliana Dalpiva e Tiago Herdi no UOL e Folha de São Paulo. E isso fora duas mansões recentes em Brasília, avaliadas por, no mínimo, 9 milhões. A dupla. Bolsonaro e governo trabalharam para paralisar investigações no Ministério Público, na Polícia Federal, no COAF, etc. Quando confrontado com os fatos, o que faz Bolsonaro? Antes, esconde tudo com sigilo de 100 anos. E saca um presidiário contra Lula, que teve anuladas todas as 26 condenações, no Supremo Tribunal Federal e em diversas instâncias. E tantos que invocam a lei, dizem respeitar a lei e juram combater a corrupção, ecoam isso. Que é, antes de tudo, um desrespeito aos tribunais que julgaram e anularam. Esse desrespeito é a corrupção perante não apenas as decisões, mas também diante do sentido mesmo do que é justiça. Se tanto faz ser condenado ou inocentado, aos olhos e ouvidos da multidão, que diferença faz e fará a justiça? Mais ainda quando os acusadores, acusados de cometer crimes, impedem a investigação dos seus crimes. No topo da política, o segundo turno começa com a decisão de Simone Tebet e o MDB, e Ciro e o PDT. Simone Tebet sai das urnas com quase 5 milhões de votos, 4,2%. Naquele curralzinho diante do Palácio da Vorada, depois da eleição, Bolsonaro chamou Tebet de estepe, pneu reserva. Articulada, boa oradora, ligada à bancada do agro, na CPI da Covid, Tebet cresceu. Numa campanha com mulher sendo tema central, Tebet não foi confrontada no mesmo tom reservado a Lula e Bolsonaro. E a senadora Tebet sai muito bem da eleição. Seu tamanho no futuro dependeria de sua decisão sobre o segundo turno. Se apoiasse Bolsonaro, poderia, ao menos inicialmente, ganhar espaços no governo e sua base, Mato Grosso do Sul. Mas enterraria tudo o que fez e disse na CPI da Covid e junto sua frase logo ao final da eleição. Eu tenho lado. Para o MDB, mesmo com divisões habituais, o lado é Lula. Lula deve anunciar nesta quarta-feira a liberação de Tebet e 12 diretórios para apoiar Lula. Segundo o Globo, Jange ligou para Tebet e a senadora e Lula conversaram. Certamente sobre onde vai começar e terminar o apoio, se e quando efetivado. Nesta terça-feira, o PDT de Ciro Gomes anunciou o apoio unânime a Lula no segundo turno. Com a inclusão de itens do programa de Ciro no programa de Lula. Renda mínima, renegociação de dívidas, escola de tempo integral e a criação do Código Brasileiro do Trabalho. Isso para uma revisão de leis que prejudicam os trabalhadores. Em pronunciamento, no início da tarde, sem citar Lula, Ciro disse. E eu gravo esse vídeo para dizer que acompanho a decisão do meu partido, o PDT. Frente às circunstâncias, é a última saída. Ciro comunicou, não aceitará cargo algum num futuro governo. Já Bolsonaro obteve o apoio dos recém-eleitos governadores de Minas, Zema e do Rio de Janeiro, Cláudio Castro. E obteve também o apoio de Moro. Moro, agora senador, a quem Bolsonaro humilhou quando ministro da Justiça. João Dória, ex-prefeito e ex-governador de São Paulo, ex-candidato à presidência da República, desistiu por falta de votos, anunciou que vai votar nulo. Faz todo sentido em quem, na política, demonstrou ser uma nulidade. Ao contrário de Dória, Armínio Fraga, ex-presidente do Banco Central na era Fernando Henrique Cardoso, desistiu de anular seu voto. Vai votar em Lula em defesa da democracia. O jornalista José Roberto de Toledo adverte no UOL qual seria uma das consequências de Bolsonaro reeleito. O Senado terá força para viabilizar o impeachment de ministros no Supremo Tribunal Federal. Além dessa hipótese com Bolsonaro, o futuro presidente, seja quem for, indicará dois novos ministros para o Supremo Tribunal Federal. Ano que vem aposentam-se Ricardo Lewandowski e Rosa Weber. Um dos indicados pode ser o hoje guardião do governo na PGR, procurador-geral Augusto Aras. E outra ou outro alguém terrivelmente evangélico. Em meio a essa chamada guerra híbrida, o Supremo Tribunal Federal abriu inúmeras frentes. Talvez por isso tenha faltado força ou perspicácia ou algo mais para o STF enfrentar a verdadeira arma do governo Bolsonaro. A mais letal, os bilhões do orçamento secreto despejados pré-eleição durante três anos. Orçamento que teve sua execução aprovada no STF em dezembro do ano passado. Quem está fiscalizando para valer a execução desse orçamento secreto antes de terminadas as eleições? Transparência zero. Farra total. Se Bolsonaro vencer, o Supremo Tribunal Federal entra no alvo, seja como for. Apenas imaginem uma república pilotada por militares em busca de manter o poder e, claro, consequência, suas boquinhas e boconas. Com o centrão expandido e Malafaias, Felicianos, Damares, Sales, Moros e demais. E, claro, inclusive, como já declarado, com simpatia por milícias e milicianos. Enquanto o Estado tiver coragem para adotar a pena de morte, esses grupos de extremismo, no meu entender, são muito bem-vindos. E se não tiver espaço na Bahia, pode ir para o Rio de Janeiro. Se depender de mim, terão todo o apoio. Você tem que pensar. Tem gente que é favorável à milícia. Porque é a maneira que eles têm de se ver livre da violência. Naquela região onde a milícia é paga, não tem violência. Com a licença para um estereótipo, um talibanato, militar e tropical. Agora estamos vendo Bolsonaro derramando dinheiro até cinco dias antes do segundo turno. Antecipação de Auxílio Brasil, Auxílio Gás e tudo mais. Isso vale numa eleição? E o TSE? Nunca vi compra de votos tão aberta. Nesta eleição, mais de 30 milhões de abstenções. Pessoas que não foram votar. Quem acredita ser possível outro país que arregasse as mangas e vá à luta? Como se viu, por exemplo, na Bahia, onde Bolsonaro ganhou em dois de 417 municípios. Como se viu em todo o Nordeste e em grande porção do Norte do Brasil. Auxílio Brasil, Auxílio Brasil, Auxílio Brasil. Auxílio Brasil, Auxílio Brasil. Auxílio Brasil. Auxílio Brasil. Auxílio Brasil. Auxílio Brasil. Auxílio Brasil. Auxílio Brasil.